Ele tem uma verdadeira veia de pianista e é neste instrumento que surge a inspiração para as suas músicas. David Antunes vai-nos contar tudo sobre a sua banda, The Midnight Band e sobre o sucesso dos seus temas. David, aos 6 anos desenvolveste assim a tua veia de artista como pianista devido ao teu pai, não é verdade? Comecei com 6 anos já nos bares, o meu pai tocava nos bares e bandas de baile e coisa, então eu comecei logo com o meu irmão, o meu irmão tinha 7 anos, o meu irmão tocava bateria e eu tocava piano e nós éramos tipo a atração de circo que aparecia, era o trufo do meu pai, o espetáculo não estava muito fixe, então vou mandar os miúdos, olha esta atração, e a gente aparecia. E o que é que o piano hoje em dia significa para ti? O piano é a minha enxada, basicamente é a minha ferramenta de trabalho, para além de ser a paixão desde sempre, tenho sempre um piano à mão, portanto a minha vida sempre teve um piano. Olha, vamos falar um bocadinho da tua banda, não é? Que é uma banda que também tem pessoas da tua família, não é? Como é que surges? A banda surgiu num programa de televisão há 10 anos, ou 5 para a meia-noite, daí se chama-se Midnight Band. E a partir daí estivemos sempre juntos, começámos, éramos só 4 pessoas, neste momento a estrutura já tem 16 pessoas na estrada, portanto, pá, aquilo tem, é uma família, é a minha segunda família, é aquela banda, apesar de ter lá pessoas da família, tem no meu irmão guitarrista o André e o Walter também. Tu em 2014 lançaste assim dois grandes sucessos, Não Te Quero Mais e És o Meu Final Feliz, o que é que significaram esses sucessos na altura? São duas músicas que a minha mãe gostou muito, foram dois duetes com a Vanessa Silva, foi muito giro aquilo, e na altura correu muito bem, nós também fizemos uma super promoção àquela música, até pelos amigos que temos no meio, a malta abrimos as portas e eu acho também foi uma coisa de querer ajudar, e a música que está funcionando um bocado também por causa disso, pela ajuda que tivemos depois em volta. Ali venceste também um programa de televisão, onde tu estiveste a imitar vários artistas, não é, diferentes, como é que é essa experiência como artista? Foi muito divertido, apesar daquilo ser a feijões, aquilo era uma coisa a feijões, mas quando tu entras ali e depois estás com outros colegas de profissão a fazer um concurso, ou seja, aquilo era um concurso, apá, queres ganhar. E aquilo de repente vira um divertido mesmo, mas vira uma competição, tipo, peraí, eu quero dar o meu melhor e já estou aqui, quer ganhar isto. Sobre o que é que tu gostas de compor? Coisas reais, são histórias da minha vida, eu não tenho escrito muitas músicas, porque tem que ser verdadeiro, todas as músicas que eu escrevo são coisas que me acontecem, porque se me acontece a mim vai acontecer a outra pessoa, certeza, nós somos todos iguais. Mais tarde do que mais cedo na vida vamos passar todos pelas mesmas experiências, ou seja, aqueles são sentimentos meus que alguém se vai rever naquilo também.